Bom, a Italina Ipiranga sempre vende muito, mas agora no Liquida Porto Alegre vocês estão arrasando, é isso? Tá fantástico mesmo, Ana. Não dá pra perder essa oportunidade, ainda mais com promoção especial que a Italina Ipiranga separou pra vocês, clientes do Sor TV. Olha o sorriso dele, gente, tá vendendo muito. Não dá pra perder, porque o valor tá muito agradável. É promoção, é preço baixo mesmo. Mesmo, de fato. Verdade. E você garante uma condição especial junto conosco aqui na loja. Tem a condição do apartamento completo por R$ 8.990, são dois dormitórios, cozinha, sala e home theater. Você vai se surpreender com os projetos, estão muito lindos. Além dessa loja maravilhosa, que tem muitos outros produtos pra você ficar muito satisfeito. Essa promoção da casa completa é o seguinte, cinco ambientes por R$ 8.990, tá? Tem que passar aqui na loja, conferir quais são as condições, porque vale muito a pena. Mas além dessa condição maravilhosa, tem descontos de até 70%. Os produtos de showroom ainda estão com desconto, 70%. Os itens que sobraram, né, Ana? Muita coisa já foi. Mas ainda tem, ainda tem. Muita coisa já foi, mas tem muita coisa que você vai se surpreender. Tem estofados maravilhosos, mesas, sala de jantar, tudo com até 70% de desconto pro Liquida Porto Alegre. Além dos planejados que a gente vai até a casa do cliente, faz o projeto, tira as medidas, desenvolve de acordo com o que você imagina. Garante ainda essa condição especial dos R$ 8.990, a gente consegue fazer seu apartamento completo. Olha que bacana. E para os móveis planejados, também está com condição especial agora durante o Liquida Porto Alegre. Além dessa promoção, tem outras pra você aqui na Ipiranga. R$ 7.180, tem estacionamento aqui na frente e o telefone é 333-458-35. Corre pra cá, eles estão te esperando. Vem! E até a próxima.